A Festa do Avante A Festa do Avante A Festa do Avante Num tempo tão difícil e complexo Num tempo em que se fazem apelos ao conformismo À desistência Ao não vale a pena Esta realização O vosso trabalho A vossa militância É bem o exemplo de que é possível Combater esse conformismo Combater essa ideia do não vale a pena Porque vale sempre a pena Lutar por um futuro melhor Que esta festa espelha Na sua construção E na sua realização Uma festa ímpar Ímpar porque Como um espelho multifacetado Aqui se revela Aquilo que os comunistas portugueses Defendem Querem para o seu país Para o seu povo Uma sociedade solidária Uma sociedade liberta Democrática Onde os valores Da cultura Da arte Onde o papel das massas Onde o papel do trabalho coletivo Visa de facto Ser um reflexo Imenso Da sociedade nova Que queremos construir Uma sociedade liberta Da exploração Do homem pelo homem Onde o convívio A fraternidade A realização humana É um espelho Daquilo que pretendemos Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Juntos construímos esta festa Mas Aguardando os três dias Da sua realização Dizer-vos, camaradas Que Outro processo de construção Outro processo de luta Se segue imediatamente A esta festa Num quadro de uma situação Política e social De profundo agravamento Em que hoje O nosso país Determinado pelos interesses Do capital Determinado Platroica Nacional e estrangeira Leva A considerar Que esta obra destrutiva Deste governo Se não for travada Se não for parada Nós Assistiremos Ao afundamento do país E camaradas E camaradas Onde quer que Focalizemos a nossa análise Onde quer que Focalizemos a nossa luta Bem podemos dizer Que hoje Onde este governo Toca a estraga Dissemos Há um ano Nesta festa Do avante Que depois Da aprovação Daquele pacto De agressão Pelas troicas Que não iriam Ser resolvidos Nenhum dos problemas Nacionais Que se iria assistir Ao agravamento Político Económico E social Cultural E em causa Estaria também A soberania Nacional Dissemos-lo E foram muitas As vozes Que afirmaram Lá está o PCP A fazer análises Pessimistas Que Esse Pacto de agressão Era necessário Para resolver Os problemas Situando Os problemas Do déficit E da dívida Na altura Dissemos Podem resolver O problema Do déficit Mas afundam O país Afinal Camaradas Afundaram O país E nem sequer Resolveram O problema Do déficit Nem da dívida Hoje Hoje É quase Uma banalização Vermos Uma estatística Que diz Que o desemprego Atingiu 15,7% Dizer Que Em cada Três jovens Um Está desempregado Dizer Dizer Que Há recessão Económica Dizer Que a saúde Está pior Porque há uma ofensiva Contra o Serviço Nacional De Saúde Dizer Que hoje Que hoje Cerca de Dezoito mil Professores Vão ficar No desemprego Encarando-se Assim O maior Despedimento Coletivo Da nossa História Que a escola Pública Está em causa Olhar Olhar Para a vida Dos trabalhadores Roubados Nos seus salários Roubados Nos seus subsídios Roubados Nos seus direitos É quase Uma banalidade E não é Camaradas Não é Hoje de facto Tal como o nosso partido Previu e preveniu O país Está mais Individado Mais dependente Mais injusto Mais desigual Resultante De uma política De direita Por parte deste governo Mas simultaneamente Com uma raiz de fundo Com uma causa profunda Que reside Nesse pacto De agressão E podemos Camaradas E devemos Taco a taco Ir a cada frente De batalha A cada luta Seja Em defesa Do direito Do trabalho Como estamos A fazer Na luta Contra as alterações Do código Contra o aproveitamento Que o patronato Está a fazer Já neste mês De agosto E de setembro Temos de Travar esse combate Nas empresas Nos locais de trabalho Temos de travar O combate Em relação À defesa Do Serviço Nacional De Saúde Temos de travar O combate Em defesa Da escola pública Temos de travar O combate Em relação À destruição Que está a assistir Do nosso aparelho Produtivo Com as privatizações Temos de fazer Isto tudo Mas temos de ter A ideia De que a raiz Do mal Está situada Sem a derrota Sem a rejeição Deste pacto de agressão Nenhuma luta Nenhuma ação Resultará Porque Dali Dali Só vêm Medidas Anúncios Perspetivas Sempre piores Para o povo Português A troika A troika Pode dizer Que Portugal É um bom aluno E que está A cumprir O pacto Mas nós Dizemos Como é que é Possível Este governo Estar a ter êxito Quando assistimos Ao fundamento Do país Quando Há poucos meses Atrás Camaradas Havia 500 mil Desempregados E hoje existe Mais de um milhão De desempregados Como é que hoje assistimos A que o aumento Da pobreza Se verifique Cada vez mais Como é que É admissível Que o nosso país Continue Em recessão Cada vez mais Acentuada Então Camaradas Nós deveríamos Definir Como grande Objetivo Da nossa luta Lutar Pela rejeição Do pacto De agressão Vencê-lo Derrotá-lo E encontrar Uma alternativa Quero transmitir-vos Camaradas Que hoje São mais São muitos mais Aqueles que Reconhecem Que o PCP Tinha razão Que reconhecem O valor Da sua luta Da sua intervenção Da sua ação Que são muitos Aqueles Que vêm ao partido Porque consideram Que esta é a força De combate É a força De referência É a força Insubstituível Para qualquer alternativa Mas há sempre Um problema Dizem-nos Dizem-nos Vocês estão certos Vocês são indispensáveis Mas como é que Saímos disto Este é o problema Rescloque Às vezes dizem-nos Vocês têm razão Mas não têm Força suficiente Então este é o primeiro Apelo que devemos fazer Deem-nos mais força Para que a nossa luta A vossa luta Tenha resultado E dizer-lhes Camaradas Que a alternativa É possível Uma política Direcionada Para o crescimento E desenvolvimento Económico Através da defesa E afirmação Do nosso aparelho Produtivo Da nossa produção Nacional Que é possível Respeitando E valorizando Os direitos De quem trabalha Das reformas E das pensões Dos salários Que é possível Uma outra política No plano Da afirmação Da nossa independência E soberania Nacional Que é possível Todos juntos Ou Alergando Esta frente De luta Que é possível Derrotar este governo E a sua política Que é possível Construir Uma alternativa Patriótica E de esquerda Para o nosso país Da parte do PCP Queremos afirmar Que faremos Mais do que A nossa parte Para que essa Alternativa Seja construída Para conseguir Rumar de novo No caminho Do progresso E do desenvolvimento Vencer bem 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 Mas esta disponibilidade Da convergência Para uma política Patriótica De esquerda Em um governo Capaz de concretizar Não se compadece Com o esforço Que alguns fazem Dizendo Que é preciso Retocar O memorando Da troika Que é preciso Ajeitar prazos Que Que em relação Que em relação À situação É preciso Cumprir Os ditames E as orientações Do grande capital Não camaradas Para nós Conseguirmos Essa convergência E para não Iludirmos O povo Com falsas Soluções Nós dizemos Que o caminho É da rotura E o caminho É da mudança Que não é possível Remendar E consertar E consertar Nós vamos Nós vamos Realizar o nosso Congresso Um Congresso Muito ligado À vida Muito ligado À luta Um Congresso Que com as alterações Ao programa E com as teses E com as teses A resolução política Que vamos apresentar Nós apontamos Um rumo Aos trabalhadores E ao povo Português Mas precisamos De facto Ter mais força Estamos Numa campanha De recrutamento De novos militantes Dizer-vos Camaradas Hoje Mais de 800 Portugueses Aderiram Ao nosso partido Desde que a campanha Começou Assim se vem A força do PC 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 Assim se vem Mas Não nos deveríamos Considerar satisfeitos É possível Ir mais longe É possível Reforçar o partido Nas empresas Nos locais de trabalho Junto das juventudes Junto das novas gerações É possível Crescer E avançar E por isso mesmo Camaradas Aqui estamos Com esta alegria E esta confiança Olhar ali Para aquele terreno Da Atalaia E dizer Esta é uma obra coletiva Aqui está Como podemos construir Um futuro diferente E é por isso Que vamos realizar a festa Mas não pensem Camaradas Que vão ter o descanso Merecido Depois de tanta jornada De trabalho Depois do êxito Da festa do Avante O que aí vem Exige muito Os militantes comunistas Aos nossos amigos De partido Porque A vida hoje Está muito difícil Camaradas Não podemos deixar Que os portugueses Baixem os braços Não podemos deixar Que os trabalhadores Se conformem Com esta ofensiva Maiores Maiorias Já foram derrotadas Ofensivas Idênticas Já foram derrotadas Quando se tem confiança 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 É sempre possível Transformar A realidade E encontrar os caminhos Que Abril Abriu Em 1974 A luta continua 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 E é por isso Que nós não temos apenas O otimismo histórico É por isso mesmo Que no limiar Desta 36ª Festa do Avante E olhando Para a nossa história Podemos dizer Nunca tivemos Uma vida fácil Nunca tivemos Lutas fáceis Mas é por isso mesmo Que é importante Camaradas Pertencemos A aquele destacamento A aqueles portugueses Que nos momentos Históricos Importantes Não baixaram A bandeira Não baixaram A luta E é por isso Que aqui estamos Com um grande grau De preocupação Com a certeza Que se eles puderem Camaradas Tendo em conta Que lhes falta Cada vez mais Mais o tempo Que vão acelerar A ofensiva Que vão Continuar O ataque Aos direitos Económicos E sociais E culturais Que vão Se puderem Destruir o resto Que falta Como é o caso Das empresas públicas Com o processo De privatizações Em que este exemplo Esta gente quer fazer E nesse sentido De um primeiro-ministro Estamos com este grau Viva a juventude Viva a juventude Viva a festa Do avante Viva Viva o Partido Comunista Português Viva Viva